Olá, crianças! Sejam bem-vindos, juniores de 9 a 10 anos, a mais uma aula da EBD, lição 2, olha aqui, que tem por título O Nascimento de Jesus. Vamos aprender algo novo sobre esse tema? Então não esquece de ir lá, pegar o que? A sua Bíblia, a Palavra de Deus, um caderninho de anotação para você anotar os pontos importantes E vamos iniciar nossa aula, mas antes vamos falar com Deus. Então fecha os teus olhos Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Senhor Por essa oportunidade de ensinar a Tua Palavra, Senhor, às nossas crianças, Senhor Somos pequenos, Senhor, mas o Senhor é o Deus que nos capacita e nos ajuda, Senhor Venha nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos Que as nossas crianças possam, cada dia a mais, Pai, querer aprender da Tua Palavra, Senhor Que possam ter sede da Tua Palavra, Senhor, que é o caminho, o manual, Senhor, que leva para o céu Pai amado, ajuda, Senhor, nos concede sabedoria, Pai E nós sabemos que a Tua Palavra, Senhor, ela não volta vazia, Senhor Tu sabes a necessidade, Senhor, de cada uma de nossas crianças, Pai Por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, crianças? Então vamos lá Quero fazer uma pergunta para vocês, crianças Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Eu acho que já sei a sua resposta Que não, não é verdade? Porque para Deus tudo é possível Não existe nenhum problema Não existe nada difícil Nenhuma confusão que seja impossível para Deus resolver Sabe por quê? Porque Ele sabe todas as coisas Ele conhece todas as coisas E Ele pode todas as coisas Glórias a Deus por isso E o nosso versículo de memorização Ele diz exatamente isso Vamos ler lá em Lucas Lá no capítulo 1 No versículo 37 A minha Bíblia está aqui aberta A minha Bíblia está aqui aberta Que diz exatamente isso Vou colocar aí na tela para vocês Olhem aí, tá? Está escrito assim Porque para Deus Lucas capítulo 1, versículo 37 Novamente, vamos ler juntos? Olha aí na tela Porque para Deus nada é impossível Lucas capítulo 1, versículo 37 Que você possa guardar em seu coração Que para Deus nada é impossível Então vamos ver na nossa história Explorando as escrituras Que está lá em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 E capítulo 2, versículos de 1 a 21 O que diz nessa lição Nessa história Que parecia impossível e aconteceu Então vamos lá Tudo iniciou, crianças Como está aí na tela Olha aí A figura Com Maria Maria, ela teve uma visita Você já conhece essa história, né? Mas do anjo Gabriel Que foi enviado por Deus Maria, ela morava lá em Nazaré Lá na Galileia E esse anjo enviado por Deus Trouxe uma mensagem para Maria Falando assim Que ela Daria luz A um menino Que se chamaria Jesus Que ele seria Filho de Deus Né? E o seu Reinado Não teria Fim Mas Maria Ao receber essa mensagem Do anjo Gabriel Ela estremeceu Porque ela era noiva De José Mas ainda ela não era casada Né? Não tinha um relacionamento Com José Então ela disse e respondeu Para o anjo Falou assim Não, mas isso não é Não é possível Porque eu sou virgem Mas daí O anjo disse Isso é possível sim Explicou que a criança Que ela geraria Era através do Espírito Santo Concebido pelo Espírito Santo E que seria ele filho de Deus O salvador do mundo Então Maria Né? Claro Ela respondeu Que Que se cumpra Em mim Conforme a tua palavra Foi isso que ela respondeu Para o anjo Gabriel Então Maria Preocupada Também com quem? Com José Né? Mas José Foi avisado Também em sonho Né? Pelo anjo Gabriel A respeito do que aconteceria Até porque Como ele ia ver Né? Maria grávida Sendo que ele não era casado Ainda com Maria Não é verdade? Era muito estranho Então Deus Ele avisou Também através do anjo Gabriel Em sonho Para José Então A Maria Quando foi contar isso Para José Ele já estava sabendo Aí do assunto Porque Deus ele é bom E ele sabe Né? O que nós precisamos E como a obra É dele Ele Toma conta Dos dois lados Ali Para que não haja Confusão Tá? Então Deus se responsabilizou Nisso Próximo ao parto De Maria O imperador César Augusto Ele fez um decreto Ele queria Que todos Se alistassem Né? Ao Recenseamento O que que é isso? Né? Recenseamento Era uma inscrição Dos cidadãos Né? Um registro especial Naquela época Então As pessoas tinham que ir Na sua cidade de nascimento Fazer esse registro Então como você vê aí na tela Maria Foi com José Até a cidade de José Lá na 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 Judéia Lá em Belém Na Judéia Para fazer esse alistamento aí Tá? Então Próximo ali Da Lá em Belém Maria começou a sentir aí Dores de parto Então Ela não encontrou ali Como a cidade estava cheia Logar para descansar Numa hospedaria E ela teve Como vocês conhecem Crianças da História Dar à luz Lá em um estábulo Né? Então a criança Ela nasceu Em uma Manjedoura Então Jesus nasceu Foi um dia feliz Um dia especial Um dia marcante Que Os pastores Que estavam ali Naquela região Que viviam ali À noite Eles Eles pegavam ali Seus rebanhos Né? Organizavam Eles tiveram ali Uma Visão Né? Tinha ali uns Pastores E um anjo Do Senhor Ele desceu Ali Como mostra aí Na tela Para vocês verem E teve Grande temor Esses pastores E avisou Aos pastores Que naquela Noite Na cidade De Belém Havia nascido O Salvador Olha que bem São crianças Que é Cristo Em que Era uma noite De boas Novas De grande Alegria E enquanto Eles estavam ali Crianças Ouvindo Esta mensagem Eles viram ali Atrás Uma milícia Celestial De anjos Que estavam Cantando Olha que lindo Que coisa linda De se ver Imagina você vendo isso Estavam dizendo assim Glórias a Deus Nas alturas E paz na terra Entre os homens A quem ele quer bem E disse mais o anjo Ele falou assim Que o sinal Para eles encontrar O Salvador Jesus Era Ele está em faixas Enrolado Né Em uma manjedoura Era o sinal Que eles tinham E eles foram Crianças Eles foram Atrás do Salvador E eles chegaram Lá na cidade E quando eles Chegaram lá E viram Jesus Naquela manjedoura Ali enrolada Com o facho Esse é o Salvador Do mundo Foram lá Contaram para José E Maria O que tinha acontecido Com eles Que o anjo Tinha avisado Isso E ali Todos se admiraram Se alegraram Né E Maria e José Ficaram com o coração Mais feliz Porque começaram Ver as confirmações Que aquele menino Que ela já sabia Né Mas que era Filho de Deus Então assim Há uma história Que eu contei Para vocês rapidamente Vocês conhecem Essa história Mas o que que é Interessante Né Vocês compreenderem Né O que que nós podemos Tirar Dessa Dessa lição Que para Deus Nada é impossível Porque Maria Crianças Quando O Espírito Santo Quando o anjo Gabriel Avisou para ela Dizendo que ela Ela conceberia Através Do Espírito Santo Então é algo Que aos homens Aos homens O olhar humano É Para muitos É impossível Isso acontecer Né Porque a gente sabe Que para um homem Uma mulher Se engravidar É preciso ter Um relacionamento E Como Maria Concebida pelo Espírito Santo Então é algo Impossível Aos olhos Dos homens Dos homens Nós somos de um salvador Para nos salvar Do que A Bíblia fala Crianças Lá em Romanos 3 e 23 Vou até ler aqui Com vocês Romanos 3 e 23 Fala assim Que eu vejo Que eu vejo Que eu falo Que eu escuto Que eu faço Que não agrada A Deus Ações Atitudes Pensamentos Que não agrada A Deus Que nós temos que pedir perdão A Deus Todos os dias Então crianças Então crianças O pecado Nos separa de Deus É um abismo Entre o homem E a Deus Então Deus Lá nesse nascimento De Jesus Gera propósito Porque ele enviou O seu único filho Para que morresse Numa cruz Mas Ele ressuscitou Ao terceiro dia Morrer Pelos meus E pelos seus pecados Então Jesus Ele morreu E ele ressuscitou Porque nós estávamos Condenados Se Jesus não viesse Para salvar a humanidade Nós estávamos Condenados A separação eterna Nós não íamos morar no céu Condenados Mas A misericórdia de Deus Pela humanidade Chegou até nós E nós Quando nós cremos Que Jesus morreu na cruz Por mim E por você Pela humanidade Nós E cremos Que ele morreu Para perdoar Os nossos pecados Então Nós temos aí A ligação Né? Com os céus Nós temos Acesso A Deus E nós teremos Uma vida eterna Com Cristo Então Crianças É uma passagem Muito importante Essa passagem Sobre o nascimento De Jesus Mostrando Mostrando sobre Que o impossível Aos nossos olhos É possível A Deus Então Que você saiba disso Que você guarde Em seu coração Essa palavra Então nunca pense Que uma situação Que as vezes Você está vivendo Você fala assim Poxa Eu não quero viver isso Poxa Eu estou muito triste Poxa Sabe Alguma situação Que talvez Que talvez abata O seu coração Saiba disso Que para Deus Que ao impossível Aos nossos olhos Para Deus É possível Se for da vontade dele Se for projeto dele Vai haver mudança Vai acontecer o possível Porque ele é fiel E ele nos ama E ele só quer o seu bem E o meu bem Saiba disso Guarda isso No seu coração Amém? Então vamos orar E vamos agradecer Por essa palavra Amém? Vamos lá então Feche os teus olhos Senhor Jesus Meu Pai Somos gratos a Ti Senhor Por tudo Por esta palavra Senhor Que as nossas crianças Possam guardar Senhor No seu coração Que elas possam compreender Senhor A importância Senhor De o Senhor Ter vindo Pai Para salvar a humanidade Glórias a Deus Por isso Senhor De salvar a humanidade A importância Do seu nascimento Senhor Que marcou E marca Todas as nossas vidas Pai Senhor Jesus Abençoa cada uma delas Tu sabes O que elas precisam Senhor Que elas possam Cada dia mais Ser cheias Do teu Espírito Santo Pai E possa ter prazer E aprender a tua palavra Pai É o que nós te pedimos E te agradecemos Pai Se há algo Senhor Na vida delas Que talvez a criança Acha impossível De acontecer Mas que ela precisa Tanto Pai Que ela possa ter A certeza hoje Pai Que pra ti Senhor Tudo é possível Aquele que crê Em nome de Jesus Pai Nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém crianças Então um beijo Da tia Lília E até a nossa próxima aula Tchau crianças Tchau 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 Tchau